Santa Catarina tem mais de 653 mil microempreendedores individuais e é o sétimo do país em número de cadastros. Esses dados foram divulgados pelo IBGE ontem e o Márcio Falcão volta agora ao vivo com as informações pra gente. Estamos falando aí de milhares que contribuem e muito pra nossa economia, né Márcio? Com certeza, Sabrina. Fazem aquecer ainda mais a economia catarinense. Pra gente ter uma ideia, os microempreendedores individuais aqui do nosso estado representam 4,5% do total do país. E os números aqui de Joinville também são muito positivos. Nossa cidade se destaca quando o assunto é microempreendedorismo. 55 mil e 200 microempreendedores individuais temos aqui na nossa cidade. E pra termos uma noção de como é bom o cenário, de acordo com o espaço do empreendedor, esse ano até agosto, 8.800 novos microempreendedores apareceram na nossa cidade e abriram os seus espaços pra trabalhar. Vou compartilhar com vocês um pouco mais do cenário estadual numa tela que nós preparamos pra vocês entenderem direitinho. Temos em Santa Catarina, 653 mil e 400, né? Cerca de 653 mil e 400 microempreendedores. Desse total, a metade estava ocupada no setor de serviços, que envolve aí várias atividades econômicas, como por exemplo, transporte, armazenagem de produtos e correio. São aproximadamente 329 mil pessoas nessas atividades. Na próxima tela, a gente traz um recorte interessante, curioso. A proporção de meis catarinenses ocupados na indústria geral é considerada a maior do país. São mais de 90 mil e 400 pessoas. Um outro destaque é a construção civil, com 85 mil microempreendedores individuais nesse setor. E aí, com esses números tão positivos, Santa Catarina está na sétima colocação entre os estados brasileiros com o maior número de meis. Os dados foram divulgados pelo IBGE e compreendem aí o ano de 2022. Nosso estado também acompanha um cenário nacional diferente, que tem aí o maior número de homens microempreendedores em relação ao de mulheres. São quase 352 mil homens para cerca de 301 mil e 600 mulheres. Esse é o cenário do microempreendedorismo aqui em Santa Catarina, como você disse, Sabrina, que, claro, ajuda bastante a aquecer a economia. Muito mesmo. E olha, falta agora, aquele projeto lá via Câmara Federal, Senado e sanção, de ampliar essa faixa, porque hoje a contribuição e o teto ali anual para o MEI é um grande pedido hoje, mas ainda seguem dar essa expectativa, porque isso ajuda e muito esse trabalho do MEI. Valeu, Márcio. Obrigada mais uma vez pelas informações. Realmente números expressivos, importantes e demonstrando na prática que muita gente se reinventa desde a pandemia mais ainda e buscando uma oportunidade como essa de MEI, o seu trabalho e a sua sobrevivência.